Eleição do Presidente da AR, impasse, mantém-se. Há nova votação esta quarta-feira, portanto vai acontecer uma nova votação hoje, ok? Porquê que há um impasse? A legislatura arrancou esta terça com uma missão, eleger o Presidente da AR, mas para isso é preciso algum consenso. E apontava para tal, sim. Entretanto, supostamente, segundo aquilo que o André Ventura disse na entrevista de segunda-feira, ele disse que supostamente tinha havido um acordo entre o Chega e o PSD para nomear Aguiar Branco para Presidente da Assembleia da República, se o PSD nomeasse para vice a pessoa que o Chega escolheu. E o que acontece é que chegámos às votações de ontem e o Chega não fez aquilo que prometeu, que é uma coisa muito chocante. Tudo a pontar, para tal, Aguiar Branco concorriu sozinho e o cenário esperado era o de maioria à direita, mas o Chega travou a eleição. Surpresa em impasse no dia 1 da nova legislatura. Será este um vislumbre do resto da governação? Entraram nessa altura a corrida para além de Aguiar Branco, Francisco Assis e Manoel Atender, do Chega. A esta altura tudo fazia prever um novo impasse e assim foi. À segunda votação nenhum dos candidatos conseguiu maioria. Mas do Francisco Assis teve mais, by the way. Francisco Assis teve mais votos. Seguiram para uma segunda volta e terceira votação os dois mais votados, o candidato do PSD e do PS, com o Chega, a ter nas mãos o poder de desbloquear a eleição e mais uma vez não o fez. Portanto, na terceira votação Francisco Assis teve 90 votos e o Aguiar Branco 88. Houve 52 votos em branco. Significa isto que os deputados do Chega voltaram a travar a eleição do Aguiar Branco, com o apoio do Grupo Parlamentar de André Ventura. Aguiar Branco teria conseguido 138 votos, mais do que o necessário de 116 para ser eleito. Mano, imaginem. As declarações que eu acho que mais fizeram sentido, sinceramente, no meio desta merda toda, foram as do Rui Rocha. O Rui Rocha rejogou completamente. O homem passou-se dos cornos. Não, não, não. Mas foram as declarações que... Rui Rocha da Iniciativa Liberal, que já aqui está... Mano, nota-se que o homem está com umas olheiras todo também, está cansadíssimo. De impasse e a quem pergunto como é que se resolve, como é que se desata este nó. Bem, eu vou pesar bem as palavras e vou proferi-las com consciência do sentido que tem. Aquilo que estamos a assistir hoje é vermos a democracia portuguesa, o Parlamento português, refém de um irresponsável. Esse irresponsável... E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vi um tweet de um gajo que dizia Eu simpatizo com o Rui Rocha nesta situação porque eu também me irrito a passar o dia inteiro em reuniões onde não se decide um caralho. Ele chama-se André Ventura. Eu imagino o que será as pessoas estarem lá em casa... Deixa lá ver, António. Manda para o Discord, António. Para a saúde, para a educação, para os impostos, para o futuro dos seus filhos e assistirem a este tristíssimo espetáculo de alguém que tem os portugueses, a democracia portuguesa e o Parlamento português, refém de uma birra. E porquê? Porque, e olhamos agora a esta última votação, tínhamos em presença um candidato do espaço não socialista... António, mas nota, eu não vou estar a falar contigo aqui, mano. Manda-me isso para o Discord, bro. Eu não vou estar à conversa contigo nesta stream. É isso que estamos a tentar explicar. Manda isso para o Discord, se quiseres. Tipo, eu vejo isso que fizeste, mas não vou estar à conversa contigo sobre isso, não é? E um candidato socialista. Pois o Chega, André Ventura e os outros 49 deputados não são capazes de decidir entre um e outro. E, portanto, eu pergunto, as pessoas que votaram no Chega perante este triste espetáculo, perante esta vergonha que hoje aqui está a acontecer, o que é que consideram relativamente ao seu voto? Era abrir a possibilidade, depois de Augusto Santos Silva, um presidente da Assembleia da República Socialista, de abrirem a possibilidade de um outro socialista suceder a Augusto Santos Silva, criam um partido que não consegue escolher entre um candidato do espaço não socialista e um candidato socialista. Foi para isso que votaram. Acha que é André Ventura a mostrar uma posição de força? Eu não tenho nenhuma avaliação sobre aquilo que André Ventura faz ou não faz, o que pode ou não pode fazer. Sei que é lamentável que a Decomocracia Portuguesa e a Assembleia da República esteja a dar este triste espetáculo apenas e só. Porque há alguém que quer fazer birra a propósito de uma situação que já devia estar resolvida, nós já devíamos estar a preparar esta legislatura, a apresentar medidas, a discutir medidas, a resolver a vida dos portugueses. E aqui estamos. Nós já percebemos qual é que vai ser a estratégia destes gajos. E eu já vos disse, isto para mim é muito simples. Isto tem a ver com o eleitorado. O eleitorado tem mesmo que perceber o que se está a passar e enquanto houver essa incapacidade de explicar ao eleitorado aquilo que se está a passar, é o lago dos cisnes que está a dar atrás. Imaginem, enquanto houver essa incapacidade de explicar ao eleitorado aquilo que se está a passar e as pessoas perceberem realmente o que se está a passar, é complicado. É mesmo complicado. Eu, para mim, vou-vos dizer, eu perco muita paciência com o Chega. Já não tenho paciência mesmo para o Chega de maneira nenhuma. Foram meses de situações caricatas e de javardice. Não há paciência. Eu, muito honestamente, vou dar a minha opinião pessoal, como dou várias vezes, hoje vou dá-la um bocadinho de forma mais agressiva. Que é, para mim, há três tipos de eleitor no Chega. Que é, primeiro, que eu acho que é a maioria, que são pessoas que estão insatisfeitas com o Estado do país e que votam no Chega porque estão insatisfeitas e há um voto de protesto para elas, na cabeça delas. Depois, há gente inteligente, ou que é educada, pelo menos, e formada, que vota no Chega porque gosta de ver o mundo a arder, simplesmente, porque está frustrada com a vida dela e vê no Chega uma hipótese de mandar o sistema todo com o caralho e, tipo, e se revoltar com aquilo que tem acontecido miserável na vida deles. E a terceira, é a malta que se quer simplesmente aproveitar de uma força populista para ir ao poder, basicamente. Portanto, para mim, são os três tipos de eleitor. Pá, e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não vos vou mostrar absolutamente nada, mas eu tenho... Fizeram-me chegar recentemente vídeos de conversas entre pessoas do Chega, entre pessoas que estavam nas listas do Chega. É, pá, e meus amigos. É de baradar aos céus, ok? Tipo, completamente de baradar aos céus. Portanto, é assim. É aquilo que eu digo. Acho que é vergonhoso e acho que qualquer pessoa que queira entender esta merda percebe facilmente. Pá, e dado o que se tem passado ainda por cima agora nestes últimos dias, é, pá, é mais do que perceptível aquilo que estes gajos querem fazer. É mais do que perceptível. Portanto, é, pá, só não... Sinceramente, neste momento, neste ponto, só não percebe quem não quer. E, portanto, se não querem perceber, eu desisto dessas pessoas, muito honestamente. Desisto mesmo. Uma birra de uma criança mimada e de uma criança grande. É absolutamente inadmissível. Isto põe... Você tem a possibilidade de ser ultrapassado este impasse, tendo em conta as posições a que chegamos no fim deste longo dia? Repare, estamos, como eu digo, numa birra. Uma criança de 40 e tal anos, não sei quanto tempo demora a resolver essa birra. É absolutamente lamentável. Os portugueses... O Rui estava passadíssimo. Não posso fazer previsões sobre um homem de 40 e tal anos que põe o país nesta situação, que põe a Assembleia da República nesta situação e que bloqueia o início dos problemas dos portugueses. O que será satisfeito se Luís Montenegro acabar por ceder André Ventura? Não vou fazer nenhum comentário. Aquilo que eu sei, mas é... É assim, vamos dizer uma coisa. Aqui há duas hipóteses. Ou o Rui Rocha estava mesmo irritado com isto e disse isto de boca para fora. Ou então isto foi mesmo estratégia de comunicação. E eu acho que sim. Acho que é essa a segunda hipótese. Acho genuinamente que aí ele está a começar a perceber que ganha mais a ir contra o Chega do que a ser permissiva com o discurso do Chega. E acho que, aliás, os outros partidos todos estão a perceber que mais vale ir contra o Chega porque há uma data de gente que não se identifica minimamente com o partido. Até aqui a malta andava com pezinhos de lã a permitir as merdas que eles diziam e não faziam e não diziam nada contra porque estavam com medo de perder eleitorado. Neste momento já não querem saber. Portanto, neste momento as pessoas já não querem mesmo saber. Acho genuinamente que a estratégia agora é legitimamente ir contra o Chega. Acho que agora sim, se o Chega queria que houvesse algum tipo de acordo e alguma permissão de existência, de existência ou de crescimento, agora sim vão ter dificuldades em conseguir fazer alguma coisa. Até porque eles, a mal ou bem, têm sempre minoria. Portanto, é o que eu digo. Isto é uma vergonha. É que se encontrou o Chega, os permitiu chegar aos 20%. Tá, mas OTX, é aquilo que eu digo, imagina. Se as pessoas se identificam com isto, mano, então temos aquilo que merecemos. Muito honestamente. Para mim é isto. Que é, se as pessoas se identificam com aquilo que se está a passar e se as pessoas se identificam com a forma de fazer política do Chega, então o problema, muito honestamente, é de nós portugueses. Não é dos políticos. Aquele discurso de que o problema era dos políticos é inválido. Os políticos, neste momento, estão a ser mais sérios do que o povo português. É só isso. Portanto, é pá, é o que é, mano. É como o pai... É aceitar. Se as pessoas querem realmente, preferem isto, preferem o tasco, então vamos ter o tasco. E depois as pessoas, quando o tasco estiver no governo, percebemos se realmente o tasco faz alguma coisa ou não. E aí as pessoas percebem se estão satisfeitas com o trabalho ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu sei, como pai, é que as birras se resolvem com a educação. Agora, com crianças de 46 anos, ou 45, ou 43, não faço ideia, eu tenho de facto dificuldade... É pá, o homem está mesmo chateado. O presidente do Chega diz que vai pedir ainda hoje uma reunião. Pronto. É pá, olha, não sei. Tenso. Muito tenso. Acabou o PSD de arrogância e de não ceder, ensina a disponibilidade do Chega. Há cedo de plenar, poucos se mostraram satisfeitos com o resultado. Queria ver isto. Isto foi a última entrevista dele? Sim, acabou mesmo de chegar. Disponível para falar. André Ventura, muito rapidamente, entrei de passos e notícias. Qual é a solução para este impasse? Eu acho que a solução é muito simples e é fácil de compreender. O PSD insiste numa atitude de arrogância permanente. Mas este gajo não disse no dia anterior que tinham chegado a um acordo e que iam votar a favor da candidatura da Guiara Branca e que deu essa instrução. O que é que aconteceu? Só se a malta do Chega cagou-lhe na testa e votaram contra. Em relação a esta matéria, já se percebeu que quer o PS, quer o PSD estão balcanizados em duas situações e nós entendemos que isto é de fácil resolução. É haver um entendimento sobre um candidato. É assim que deve ser em democracia. Foi assim sempre que funcionou. Eu vou voltar a dizer isto hoje e vou fazê-lo mesmo. Eu vou esta noite pedir novamente, ainda que honestamente comece a achar que não o devo fazer, vou pedir novamente ao doutor Luís Montenegro... Olha o Miguel. A falar com o PNS. Onde quiser, na sede do PSD, na sede do Chega, onde quiser, para que até ao meio-dia de amanhã haja um entendimento à direita e não à esquerda, à direita e não à esquerda, para vencermos a candidatura de Francisco Assis. É isso que eu espero que aconteça. É tão simples como haver um mínimo de abertura para que esse entendimento aconteça. E é algo que eu acho que é fácil de compreender a todos os portugueses. Estão-nos a pedir um voto a favor, sem sequer terem a mínima... Não sei, Caio. Não sei, Tomás. Não sei mesmo, bro. Não sei como é que é possível haver pessoas que votam nulo. O que é que eles fizeram? Como é que se explica a sete pessoas onde é que têm que pôr uma cruzinha, mano? É um bocado... Não sei, mano. Isso diz muito. Ou seja, que não haja 0% de votos nulos e 0% de abstenção... Abstenção não houve, mas 0% de votos nulos numa votação que foi feita na Assembleia da República é estranhíssimo, mano. Tipo, estranhíssimo. A consideração de dizer ao partido que nome propõem, porque é que propõem, há outras soluções ou não há. Portanto, independentemente de quem seja o nome... Na boa, Kis, olha, vê aí, mano. É essa a solução, honestamente. Eu pedirei ao doutor Luís Montenegro, esta noite, onde ele quiser, à hora que ele quiser, amanhã de manhã, uma reunião... Isto não é sinal que esta relação já morreu... Parece que vão ter um date. Ou bom, então parece que lhe vai fazer uma espera. Antes quer de começar... Foi o gajo que cagou na testa do jornalista. Se alguém podia perder, foi o Chega no PSD. Porque disse desde a primeira hora. Avisou que o cenário de instabilidade estava a gravar-se, que este momento, agora, ou mais tarde, iria chegar, e o PSD disse sempre que não. Ouvimos de tudo nas últimas semanas. Que os Açores mostrava bem que nós cederíamos sempre... Mas à última hora, aquilo que aconteceu foi que vocês disseram que iam votar a favor da candidatura do Aguiar Branco e depois, de repente, do nada, decidiram que não o iam fazer. O que é que se está a passar? Qual é a explicação para isso? Estávamos aqui sempre para ser espezinhados, etc. Mas para o momento temos que dizer sim. E esse momento aconteceu... Pronto. Ai pá, que Maria Zamélias, pá. Eu não acredito nisso. Tem, para respeitarem um milhão e duzentos mil portugueses. Claro que não, mas isto já se estava a prever. Eu já vos disse, malta. Muito provavelmente vamos para eleições, o cenário repete ou agrava-se, e o PSD tem que fazer um acordo com o Chega e vai haver um governo do PSD, Chega. Para mim é isto que vai acontecer e eu espero bem que seja isto que aconteça. Honestamente, porque eu já não os posso ouvir. Agora que estamos em direto para a CNN Portugal, que volta atrás, estava a falar de uma reunião ainda esta noite? Sim, eu estava a dizer há pouco aos seus colegas que depois do que aconteceu hoje, eu penso que é imprescindível para o país vencer a candidatura do Partido Socialista, de Francisco Assis, seja Francisco Assis ou outro. Eu pedirei esta noite ao Dr. Luís Montenegro uma reunião, onde ele quiser, sei que são onze da noite, à hora que ele quiser, à manhã de manhã, onde ele quiser, à hora que ele quiser, com um único ponto na agenda. Chegarmos a um entendimento à direita sobre um candidato. Juntos, os partidos têm uma maioria ampla. Separados, perdemos para o Partido Socialista e para a esquerda. Se não acontecer, o Chega pode avançar outro nome? Sim, se não se chegar mais uma vez ao entendimento, o Chega fará o que em democracia, a Constituição fala em um décimo dos deputados. O By the way, o Montenegro já reuniu com o Pedro Nuno Santos hoje de manhã. Acho que vai reunir, ou se já reuniu, ou vai reunir com o Pedro Nuno Santos hoje de manhã. Portanto, pá, é assim. O outro cenário possível é haver um entendimento entre o PSD e o PS, nesta questão. Pá. Porque alguém não quer ceder aquilo que... Que, sinceramente, acho mais viável do que depender deste gajo. Ocrasia é o mais óbvio que é... Acho mais viável do que depender deste gajo. Acho que mais depressa o PSD e o PS chegam a um acordo para eleger o Presidente da Assembleia da República do que contar com estes gajos, que já se percebeu que a palavra deles já vale muito pouco. Todos chegarmos a um entendimento de juntos podermos... Hoje às nove da manhã, então já deve ter acontecido. Quando a matemática está a nosso favor... Claro, mas a matemática está a nosso favor... Claro, mas a matemática está a nosso favor. Toda a gente já percebeu... Está numa bagunça tremenda. Eu chego que não poderia dar oportunidade ao PSD e iniciar... Mas nós estamos a dar. Então nós estamos a dizer, venham falar connosco que vamos chegar a um acordo com o nome deles. Imaginem. Eu não estou a dizer assim. A estratégia que esta malta tem, eles ganham sempre. Independentemente daquilo que acontecer. Eles ganham sempre, porque eles vão sempre fazer aproveitamento político disso. Sempre. Em qualquer dos cenários, é mesmo chantagem. Em qualquer cenário, eles ganham sempre. Que é, no cenário de haver um entendimento com o PSD, eles conseguem aquilo que eles querem, que é eleger um candidato do Chega para Vice da AR. Em entendimento do PSD com o PS, eles vão continuar a ter este discurso. Agora, durante meses, se houver um entendimento entre o PSD e o PS para eleger o Presidente da AR, vocês vão ver a quantidade de dias em que estes gajos, dias ou meses, em que estes gajos vão andar a cavalgar nessa narrativa, a dizer que o PSD se juntou ao PS, que o PSD se juntou ao PS, que o PSD... Vão estar sempre, 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 sempre... Deixa-me só dizer isto. Eu não estou a dizer assim. Nós queremos chegar a um entendimento do Presidente da Assembleia com o nome nosso. Porque se fosse isso, eu compreendi. Eu acho que o Nuno Melo e o Paulo Rangel... O Paulo Rangel estava como comentador político. Portanto, nem sei que relevância ele é Vice-Presidente, mas ele não disse que não havia entendimento. Ele disse que desconhecia que esse entendimento havia. E eu acho que é assim. Aqui há um problema de interpretação. Aliás, ele disse que não havia um acordo. Agora, um entendimento pode acontecer. Um acordo revela que haja um pacto ou algo do género. Eu não acredito que haja um pacto entre o PSD e o Chega. Mas pode ter havido um entendimento no sentido de, olha, vocês votam a favor da nossa candidatura à Presidência e nós elegemos o vosso Vice-Presidente. Pronto, é por aí. E eu, agora, eu estou... Nós estamos a dizer ao PSD que estamos a ver. Chegamos ao entendimento sobre o nome vosso. Então, o que é que querem mais? Quer dizer, não podem pedir mais ao Chega. O que pediram ao Chega nos últimos tempos, basicamente, é que se arraste, não é? Ao PSD, não. Nós não estamos a liar-nos ao PSD. Nós estamos a dizer ao PSD que é o momento... Não, o CDS já se parou da ADE. Já não existe a ADE. É um PSD já. Se não o fizermos, seremos responsáveis os dois... O PSD disse o PC... O CDS já se parou da ADE. Tipo, eles não... O CDS já fez aquilo que queria fazer, que era voltar ao Parlamento. E agora... Chapéu! Por esta convergência não ter acontecido. E o que eu espero é que o Dr. Luiz Mondeiro responda a este meu pedido de reunião amanhã. Dir-vos-ei se respondeu ou se não respondeu. O que não podemos é continuar nisto. Atenção, o Rangel, se não estou aí, erra é o vice-presidente do PSD. Quando é que o André Ventura e o Chega estão disponíveis para continuar nisto? Desculpem lá, amigos. Ou seja, explique-me. Se o PSD decidir apresentar uma nova candidatura, seja a Guiar Branca ou outro nome, sem haver essa reunião... Como já era expectável. Nós aí apresentaremos outro candidato também. Porque não podem estar sempre a espezinhar um milhão de portugueses. Isso acabou. Eu disse há pouco que isto é uma evidência que qualquer cientista política... Mas nós não. Porque nós estamos a dizer que estamos disponíveis para desbloquear. Agora, repare, se há do outro lado alguém que diz assim, mas eu não o quero desbloquear... Qual é? Então, bom... Então nós não podemos continuar. Não temos o seu pedido. Não temos o seu pedido. Há uma reunião com o PSD e um entendimento em torno do... O PSD vai apresentar o nome. É só isso. O nome e o nome do... O nome. Exatamente. Acho que é uma coisa básica. E podia ser a Guiar Branca ou não. Não foi esse o problema. Eu nunca disse aquilo que outros disseram do Chega. Eu não estou a pôr a entrar nenhum nome. O PSD pode apresentar o nome que entender. O que acha que era importante dialogar, chegar a uma análise de vários nomes que pudessem ser mais consistentes... Mas não tinham esse acordo. O André Ventura falou nisso. Disse que havia um entendimento entre o PSD e o Chega para justamente fazer-se a eleição de Guiar Branca. E como se ouviu de Hugo Soares, como se ouviu de Paulo Arangelo e como se ouviu de Nuno Melo? O Hugo Soares tinha dado indicação à bancada do PSD para votar no candidato do Chega. E o Soares dizia que não havia acordo nenhum. E ouvi Nuno Melo dizer que não havia acordo nenhum. Mas disse que deu uma indicação à sua bancada para votar no vice-presidente do Chega. Era as vantagens de ter o Chega, mas pô-lo à porta fechada. Não, isto é tão incoerente. Não se percebe. Não se percebe mesmo o que... Eu não consigo entender qual é a posição desta pessoa. Então, quer dizer, é aquilo que lhes estão a apontar, que é, se houve indicação e se o Hugo Soares deu essa indicação, o André Ventura deu a indicação à bancada do Chega para fazer o mesmo, o que é que está a acontecer? Não estou a perceber o que é que... Não é que isto já é cansativo. Isto já é mesmo cansativo. Eu não estou a perceber o que é que aconteceu aqui. O gajo deliberadamente percebeu que à última da hora que não queria fazer isto. É mesmo birrinha, eu acho. Isto não é assim que funciona. Ou há um acordo que é público e nós dizemos aos nossos eleitores a política faz-se com transparência. Transparência? Não, não houve. Houve um telecinema. Não houve uma reunião. O PSD nem se dignou sequer a ter a preocupação de falar com o Chega, de se encontrar com o Chega e dizer, vamos propor isto. Opa, desculpa lá. Então é assim. Tu ontem foste para a televisão dizer que havia um acordo e que havia um entendimento entre o PSD e o Chega para chegar a um nome para a presidência da Assembleia da República e para um vice-presidente que era do Partido Chega. E agora vens dizer que o PSD nem se dignou a apresentar, a reunirem convosco. O que é que está a acontecer aqui, mano? É isto que propomos. E portanto, eu estou a fazer o último esforço que eu acho que em democracia se pode fazer. Mas vai pedir alguma coisa em troca, Luís Mano? É que funciona. Eu já lhe disse, eu já lhe disse há bocadinho, disse-vos a todos, eu vou pedir esta noite, não vou pedir nada em troca, eu não sou de pedir nada em troca. Eu vou pedir esta noite uma reunião ao presidente do PSD. Eu mais, não sei, mais despido. O que é que é que isso interessa, meu? O que é que interessa o Rangel e o Nuno Melo? Pá, o Rangel estava enquanto comentador político. Deve ter dito isso enquanto... Se foi aquilo que eu estou a pensar, eu vi. Nós vimos esse debate. E o Rangel disse isso enquanto comentador político. Disse que nem sequer tinha conhecimento se havia um entendimento ou não. Ele disse que não tinha conhecimento. Eu ouvi-o dizer que não tinha conhecimento e que não tinha conversado com o Luís Montenegro sobre isso. portanto, ele estava ali na qualificação de comentador político. O Nuno Melo. O que é que interessa ao Nuno Melo? Qual é a expressão do Nuno Melo? Um líder partidário com um partido quase praticamente distinto. Que voltou agora ao Parlamento ao colo da AD. O que é que interessa isso? Na Ordem do Dias, haver um candidato da direita único. Ele disse isso e foi confrontado com isso. As pessoas perguntaram-lhe olha, então mas como é que tu não sabes que há um acordo? Ele disse não sei. Ele disse isso. Ou seja, ele especulou. Quanto muito foi uma especulação. Quanto muito foi uma especulação. Eu acho que isto é estratégia. Ou seja, a única pessoa de quem era importante ouvir essa perspectiva era a de Luís Montenegro. E não houve essa perspectiva de Luís Montenegro. Não houve mesmo. Portanto, ele não disse nada. Quanto muito entendeu-se com o André Ventura de manhã ao telefone ou sei lá e de repente já não houve entendimento. Portanto, não estou a perceber. Ora, eu acho que não estou a pedir muito a haver uma reunião para isto quando estamos a falar. Isto está uma lamaçal está mesmo um lamaçal absurdo isto. Negociações e conferências com o PSD. Talvez. Mas o país está acima disto. E este espetáculo que estamos a dar ao país vale mais e é mais importante do que qualquer rebaixamento que eu possa sentir que estou neste momento. O que eu acho que é importante é os partidos perceberem que têm que se entender. se dizem que não é não lá fora. Não podem crer sim e é sim cá dentro. Quer dizer... Só que diga publicamente que há esse entendimento. Não preciso que diga nada. Eu preciso que haja que haja esse entendimento. Não preciso que... Preciso que haja um acordo entre os dois nomes. Isto é mesmo birra. É mesmo uma birra que a conclusão que estamos a chegar. Ele precisa de ouvir todas as pessoas do PSD a dizerem que há um acordo que o chega. É aquilo que ele precisa de ouvir. Ele está a forçá-los a terem todos que vir dizer que há um entendimento. É só isso que ele quer. Literalmente. Número de circo. Vamos ouvir o Nuno Melo. O CDS voltou hoje à Assembleia da República e depois de um curtíssimo tempo em que aqui não estivemos e quase parece aterremos numa realidade paralela. O que eu gostava de dizer é que hoje, infelizmente, houve quem neste Parlamento desse um triste sinal ao país. Há problemas muito graves, sérios, que têm que ser resolvidos, que estão identificados. e aquilo que seria normal, uma eleição expedita, transformou-se num número de circo que não ajuda ninguém. Enquanto alguns partidos se entretêm com aquilo que, sinceramente, eu não acho normal e esses problemas persistem. Amanhã devíamos estar... Para, a última pessoa que eu acho... Tu estás a dizer que o Montenegro continua a achar que só existem dois partidos em Portugal. Eu não ouvi o Montenegro dizer nada sobre isto. Ouvi toda a gente menos o Montenegro. trabalhar todos para resolver esse problema e vamos estar de novo a trabalhar à volta de uma novela... Quanto muito até foi a pessoa que mais correta teve aqui, que foi ligou e que eu devo dizer para o qual o CDS... Dignou-se a ligar e a conversar. O Montenegro disse que não havia um acordo entre a AD e o Chega. Sente-se responsável pela não eleição de Aguiar Branco neste pressuposto? Eu disse que não houve nenhum acordo com o CDS e não houve nenhum acordo com o CDS. Eu sou o Presidente do CDS, nós somos dois deputados do CDS e não houve nenhum acordo com o CDS. Nem é preciso, nem é preciso por uma razão muito simples, porque isto é tão básico e tão simples que o que é básico e simples não carece de acordo. O que o CDS sempre disse é que votaria a favor da candidatura do Dr. José Pedro de Aguiar Branco e o CDS votaria a favor das candidaturas dos vice-presidentes. Ora, para isso não são precisos acordos. Obrigado. Esta não é uma questão de acordo, é uma questão de palavra. Ou seja, a posição foi dada. Qual é que é o acordo que era preciso ser feito aqui? Isto é mesmo birra. Todos vieram dizer isto? É que vieram todos dizer isto, legitimamente. Todos. Portanto, aqui, se a palavra das pessoas tivesse sido tida em conta, todos eles tinham feito aquilo que tinham dito que iam fazer e não tínhamos este problema em mãos. A única pessoa que não fez aquilo que disse que iam fazer foi o Chega. Foi o André Ventura. É só isto. Em última instância é esta a análise. É verdade. É verdade. É só isto. Esta é a análise correta. Para que é que é preciso um acordo se todos tinham dito já em antemão que iam fazer isto? Que iam agir desta forma? Não é preciso acordo nenhum. Brilhante Dias. O grupo parlamentar do Partido Socialista foi contactado para um acordo para o Presidente da Mesa da Assembleia da República. Segundo, o grupo parlamentar do Partido Socialista preparou as suas candidaturas um Vice-Presidente, um Secretário e dois Vice-Secretários no quadro... Não houve acordo nenhum, caramba. Houve uma chamada. Qual acordo? Houve uma chamada do Monte Negro aos três partidos e depois disso vieram todos à televisão dizer vamos agir assim. e de repente há um gajo e um partido que não age de inconformidade. É só isso, amigos. É só isso. Não há acordo. Não há acordo nenhum. É só um pressuposto de que se toda a gente diz que vai agir de uma forma vão cumprir com a palavra. É só isso. Qual acordo? Não houve acordo com ninguém. Nem com o CDS. Houve acordo, aparentemente. As pessoas simplesmente disseram que iam agir daquela forma que era aquilo que era combinado. Era aquilo que era bom para todos, literalmente. E a única pessoa que achou que seria inteligente fazer o contrário foi o André Ventura. Só isto. Então porquê que o PS diz que ninguém falou com o PS? O Brilhante Dias diz que ninguém contactou a bancada parlamentar do PS. O Monte Negro deve ter contactado o Pedro Nuno Santos. Só. Deve ter sido só isso que aconteceu. O Monte Negro deve ter ligado a cada um dos líderes. Só isso. Pronto. Do regimento sabendo que a sua decisão política é justo. Por caso contrário. Neste caso, se o Monte Negro não tivesse falado com o André Ventura, o André Ventura não tinha feito aquelas declarações. André Ventura, entendimento, presidente. E agora queria ir buscar essas. Pronto. É isto. Ou seja, agora queria ver onde é que ele fez esta. em conferência de imprensa no Parlamento. Mas onde é que está isso? Eu queria vê-lo a dizer isso. Onde é que está? Ninguém conseguiu arranjar esse vídeo? É, não aparece o vídeo em lado nenhum. Pronto, mas o que é certo é que o gajo veio a público dizer isto. Olha, há uma rada de notícias a dizer esta merda. o que é que está a dizer que o PSD viabilizará o PSD viabilizará para a mesa da AR e indica a idêntica apoio a Aguiar Branco. O presidente do Chega anunciou hoje que o PSD viabilizará os candidatos do partido para a mesa do Parlamento e indicou que no seguimento desta informação irá transmitir aos seus deputados que apoiem também os nomes dos sociais do Conquerda. Estava tudo encaminhado. O que é que aconteceu? Pergunto eu. Todos eles tinham dito já, publicamente, que iam fazer isto. O que é que aconteceu? Suas candidaturas, um vice-presidente, um secretário e dois vice-secretários no quadro... Claro, o Chega votou contra porque à última hora decidiram votar. É só isso que se passa aqui. O regimento, sabendo que a sua decisão política de não apresentar um candidato à presidência da Assembleia da República foi tomada com base num acordo público entre a AD e o Partido Chega. Esse acordo público foi divulgado ainda ontem e hoje, devo dizer, não sem surpresa, o senhor deputado Aguiar Branco não foi eleito numa retura evidente do acordo das negociações entre a AD e o Chega. Pronto, ou seja, toda a gente faz a mesma leitura da situação. Reparem, não acham estranho? Vocês não acham estranho que todos os partidos, mesmo à esquerda e à direita, tenham todos a mesma análise sobre a coisa e a única pessoa que tem uma análise diferente de todos os outros partidos é o André Ventura e o Chega. É a única pessoa que tem uma análise diferente. Todos os outros dizem a mesma coisa, que houve um entendimento geral para se nomear o Aguiar Branco como presidente da Assembleia da República e que iam votar respectivamente, os partidos à direita pelo menos disseram, que iam votar nos vices. Está tudo dito. Isto foram declarações de ontem à noite. Foram declarações de ontem à noite. Todas estas que vimos agora foram declarações de ontem à noite. Ou seja, todos têm a mesma análise das coisas. O único que difere nas análises é o André Ventura. É fantástico isto. O PSD lamentou o desfecho. Quem é que disse isto? E foi isso aquilo que comunicámos aos outros três partidos que acompanham a mesa, o Partido Socialista, o Chega e a Iniciativa Liberal. Infelizmente, não foi possível hoje eleger o presidente da Assembleia da República. Da nossa parte, continuamos disponíveis para dialogar com todos para que se encontre uma solução e o impasse seja resolvido. O PSD vai apresentar um novo nome consensualizado entre PSD e PS? Nós iremos, nós continuamos disponíveis para que o presidente da Assembleia da República seja indicado pelo grupo parlamentar mais votado que o que indica o regimento. Mas imagina o que é que interessa genuinamente a intervenção do Nuno Melo. Repara, o Nuno Melo fez aquilo que ele tinha que fazer. Foi responsável, o Nuno Melo. É um facto, foi. Mas o Nuno Melo não está ligado ao PSD. E não é do Nuno Melo que se tem que ouvir essa perspetiva. A única pessoa de quem se tinha que ouvir alguma coisa antes das eleições e que contava para alguma coisa era de Luís Montenegro. Se o Luís Montenegro tivesse vindo a público e tivesse declarações contraditórias antes das eleições, eu aí percebia o vosso ponto. Mas não foi o caso. Simplesmente não foi o caso. ele falou com quem tinha que falar. Aliás, quanto muito foi o Luís Montenegro que agiu bem. Que falou com quem tinha que falar antes. Todos eles se entenderam sobre isso e de repente a única pessoa que recua nessa eleição é o Chega. Pronto. É isso. Porque ele não precisava dizer nada. O entendimento já estava feito. O que é que o Montenegro precisava dizer em público? O acordo já estava feito. supostamente acordo o entendimento geral. Eu sei o que é que ele disse. Ele disse que deu a indicação. Espera aí lá. André Ventura depois da primeira votação. Mano, imaginem. É isto que é preciso ver. Foi esta? Então se era falsamente qual é que... dizer que não existiu nenhum acordo nem existe nenhum acordo. se repito durante toda a manhã de hoje publicamente não só Nuno Melo como outros a dizer que não houve nenhum acordo com o Chega que não precisavam desse acordo e que o Chega era, portanto, dispensável. Mas isso não foi a unidade do Chega aos deputados do Chega para votarem contra a Diário Branco ou não? Na execução desse acordo. Isto foi dito hoje esta manhã pelos responsáveis da Aliança Democrática. Apesar disso eu dei-o publicamente e dei-o em privado indicações para que este nome fosse viabilizado. eu não sei quem votou a favor e contra. Apá, oiçam, imaginem, isto é surreal. Tipo, completamente absurdo isto. Nós não sabemos. Não sei se os do PSD votaram a favor da Diário Branco. Não sabemos. mas há uma coisa que sei. Sei que o PSD tem que escolher as companhias. Tem que escolher sequer... Epá, isto é surreal. Desculpem. A mudança de conversa a mudança de conversa deste gajo entre a primeira votação e a terceira é um absurdo completo. É um absurdo completo. Mas vivo completamente numa simulação. Isto é irreal. Deixa lá ver o que é que o Nuno Mel disse durante a primeira... Eu continuo a dizer que não vejo qual é... O que é que interessa as declarações deste gajo? É um gajo do CDS. A pergunta é o que é que disse afinal o Nuno Mel que fez zangar o Chega e romper algum lugar de compromisso e depois de um curtíssimo tempo em que a quem não estivemos e quase parece aterremos numa realidade paralela. Não, isto já foi... Isto sem aquilo que ele tinha dito antes mas o que é que... O Nuno Mel rio foi na que não houve acordo. Não, não é isto. O que é que ele disse antes. O que seria normal transformou-se num... O Nuno Mel Pá, não consigo encontrar as declarações dele. As primeiras. Mas e o que é que essa merda interessa, pá? O que é que interessa ao Paulo Rangel e ao Nuno Mel nesta merda? O que interessa é o entendimento geral que já existia. O que é que interessa as declarações do Paulo Rangel e do Nuno Mel Pá, são dois gajos que escolheram fazer isso e têm que ser responsabilizados devidamente. Agora, o que é que numa democracia e em partidos sérios em que influência é que isso tem? Isto não tem influência rigorosamente nenhuma, pá. Nada. Se Luís Montenegro tinha dito que já estava decidido se todos já tinham dado a sua palavra o que é que interessa estes dois? Nada. O Paulo Rangel by the way eu vi as declarações do Paulo Rangel. Portanto, o Nuno Mel para mim, mano completamente indiferente. A AD acabou a partir do momento em que as eleições aconteceram e toda a gente já tinha percebido isso. Portanto, o Nuno Mel veio dizer que nem que o CDS tinha havido acordo portanto, epá o Nuno Mel nesta conversa irrelevante. Vamos só mandar o Nuno Mel para o resto do outro lado. Não interessa esta questão. Aqui as declarações do Paulo Rangel são aquelas que ainda podem abanar um bocado a coisa. E eu vi ontem efetivamente as declarações do Paulo Rangel. Nós estivemos aqui a ver o debate em que o Paulo Rangel disse isso. Nós vimos isso. E o Paulo Rangel foi lá na qualidade de comentador e disse inclusivamente que não tinha sequer falado com o Luís Montenegro sobre essa problemática. Portanto, ele não tinha conversado. Ele disse isso publicamente. Portanto, aqui resta-nos acreditar na palavra das pessoas publicamente. Ok? Pá, independentemente se estiverem a dizer a verdade ou não. A mim também me custa acreditar que o vice-presidente do PSD não saiba das coisas. Mas, se ele diz isso publicamente eu tenho que acreditar nisso. Ok? E ali, naquele cenário ele disse que não havia nenhum acordo mas também que não sabia se havia acordo ou não. Foi aquilo que ele disse. Portanto, é uma questão de vocês irem ver. Pá, olha, esse vídeo eu acabei de publicar. Está no canal de Reacts. Essa Reacts está no canal de Reacts. Acabei de a publicar há bocado. Portanto, é este vídeo. Foi aqui. Portanto, se quiserem pá, vejam o que é que ele disse realmente e percebam eu acho que houve um aproveitamento destas declarações para fazer um drama gigantesco e para caber numa narrativa específica de, mais uma vez uma tentativa de se separarem e de combaterem um sistema que, pá, enfim. Portanto, foi aqui. Foi nestas declarações e nem sei se foi de manhã foi no dia anterior à noite. Portanto, isto foi na deve ter sido na terça na terça à noite provavelmente ou na terça ou na segunda à noite não sei quando é que ele fez estas declarações mas fê-las aqui. Portanto, é pá é uma questão de irem ver. Portanto, é pá está mais do que percebido aquilo que se passou pá só quem não quer é que não vê todas as pessoas têm a mesma leitura pá e portanto está tudo ok é a mesma coisa. Pronto, é isso já estavam todos a perceber o que é que ia acontecer já estavam mesmo a perceber o que é que ia acontecer olhem PCP lamentável o Livre tirou as culpas para o PSD o que é que o gajo Livre disse o Rui Tava ouvimos a direita ouvimos a direita falar numa realidade paralela ouvimos líderes dos partidos de direita revelarem-se muito surpreendidos com o que se está a passar muito irritados mesmo com o que se está a passar como se tudo isto fosse imprevisível não era isto foi dito exatamente assim o resultado das eleições e as declarações oficiais que os partidos fizeram sobre a sua política de alianças resultou em três blocos como foi dito na altura durante a campanha eleitoral foram perguntados os líderes da AD e de iniciativa liberal acerca do que fariam exatamente nesta configuração no parlamento e eles não responderam então e continuam a não responder hoje há três blocos diferentes na Assembleia da República sendo que o que tem mais mandatos mais deputados e deputadas é o da esquerda como aliás a votação hoje revelou entre Francisco Assis José Pedro Aguilar Branco e Manuela Tender há um bloco que é o da AD e da IL ou melhor do PSD do CDS e da IL e há um bloco da extrema direita o que o PSD quis foi manter a sua ambiguidade e o seu silêncio até ao limite do sustentável e portanto tratando aquela ideia que se trata de todos os partidos por iguais inclusive os que são antidemocráticos por o parlamento perante o que é que se podia fazer de diferente aí nesse cenário o que é que se podia fazer eu não percebo o que é que ele quer que se faça na Assembleia da República que não apresentou sequer as suas razões e o seu programa para o exercício do mandato portanto agora fazer resumos outra vez resumos não leves a mal o janeiro mas é que minha Nossa Senhora o seu mandato como é que faria ele quer mover nas esquinas mas isso nem sequer é viável quem é que vai viabilizar isso não vão mas não é um repto a que quem se candidate a presidente da Assembleia da República diga como é que pretende exercer o seu mandato e é e é e é o diagnóstico de uma evidência que é que nestas coisas não se passam cheques em branco nem sequer a Aguiar Branco epá por amor de Deus ó Ruiar que palhaçada completamente desculpem lá que palhaçada completa que disparate meu fogo a sério bem a malta do bloco ficou muito calada pelos vistos ninguém disse nada ou pelo menos nem aparece aqui nesta cena da SIC epá que os jevardiça autêntica que os jevardiça autêntica e essa mentira vem mostrar a rebaldaria que se possa lá dentro daquele que ele quer e que se pense pior que o cranicórdia porque um governo se quer a ser mais estável e eu concordo com isso em parte epá isso depende da perspetiva o bloco ainda existe aparentemente olha existe com mais pressão do que o PCP pelos vistos nem é pelos vistos é mesmo pois é é claro que é isso que eles querem ah mas e só para o Pineapple eu já tinha dito isso eu já vos disse que a única solução para mim a sair daqui é irmos a eleições outra vez não há não é nem um nem outro que estão de margem nisto o PCP ainda não acabou por sorte mais uns 10 anos e acaba quando o Sócrates ganhou as eleições o candidato apresentado pelo PS foi provado com 215 votos a esquerda não sabe o que é democracia o desafio de basquete eu estou 1v1 até aos 21 quem perder tem que admitir que o Nias merece estar na liga bet click quando quiseres para ti só uso a esquerda está bem derrasco para ti quem é que gostava que fosse presidente da AR honestamente nesta votação não tenho opinião eu não sei sei lá eu quem é que gostava que fosse presidente da AR gostava que eles chegassem a um entendimento aqui quem tem é por isto é que não somos nós a votar no presidente da AR eu não me competo a mim dizer quem é que acho que é melhor presidente da AR do que o outro eu nem conheço as figuras que estão a ser eleitas vou ser franco o único que conheço é o aguiar branco e pouco os partidos para votar no aguiar branco quando nem sequer foi apresentado aos partidos ou como iria fazer o mandato não sendo presidente anterior já é top nem esquerda nem direita os votos são individuais na primeira votação a esquerda nem deu candidato pronto é isso ou seja o que é que aconteceu também na primeira votação porque se o PS tivesse votado a favor ele tinha sido eleito não é? portanto claramente o PS votou contra a grande maioria eu vi 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 isso mas isso pá enfim é assim é aquilo que eu digo do Chega não se pode esperar mais não se pode esperar mais do que isso não se pode mesmo esperar mais do que isso é aquilo que eles dizem também gostei deste senhor pronto olha não sei não insistir o converso que peço eu sou o favor que o presidente da RFC independente expedite pelo presidente da Assembleia da República é? oh Isma tu estás bêbado tu estás só para ir a dizer porcaria eu ainda não te vi dizer uma única coisa com o jeito como assim? portanto a própria pessoa elege-se a ela mesma é isso? ou o presidente da Assembleia da República anterior elege-o a seguir é o que? é uma monarquia agora de repente eu não estou a perceber o que é que este gajo quer dizer alô? ou é o presidente da República o presidente da República que elege-o o presidente da Assembleia da República é isso? eu não estou a perceber o que é que ele quer dizer não sei Rafael não faço a mesma ideia até ouvimos o Marcel falar não sei o que é que ele vai dizer o Marcel escolher o presidente da Assembleia da República isso não é anticonstitucional desculpe-me desculpe-me lá não é anticonstitucional isso mandei vir-me isto de Lisboa para o presidente da RFC mas quais são as funções principais do presidente? é a conduzir o plenário conduzir a ordem de trabalhos Spartan não te explicaste bem diria extremamente essa é a razão pela qual existe o Parlamento tem a ideia de ser um moderador? sim às tantas deveríamos ser nós acho que não devíamos não a maior parte de vocês nem conhece os candidatos nem eu portanto não vale a pena o Costa está a fazer um balanço mas porquê que ainda continuamos a ouvir António Costa? desculpem-me desculpem lá porquê que ainda continuamos a ouvir o António Costa no meio disto tudo? na minha opinião então esta possibilidade de votar no presidente da AR é só estudar deram os 4 melhores partidos com ligações nomearam o presidente e os vícios epá pois sim eu concordo mas depois aí não sabes quem é que pois sim mas é verdade mas tens razão João Pia na verdade tens razão a minha mãe está aqui a dizer ao lado em backstage a dizer que é a segunda figura do Estado e quando o presidente da República não pode ir por algum motivo ou está presente por algum motivo é ele que substitui o presidente da República sim mas ninguém devida que é uma coisa importante já percebemos que é uma coisa importante o que é que não vai ser elegido por nós isso é que é uma coisa importante não pá porque imagina a larga maioria das pessoas não conhece os candidatos e não dá importância a isto nunca deu está-se a dar agora porque está a ser falado outra vez muito mas isto tem que ser o presidente da AR tem que ser eleito pelas pessoas que lá estão na AR ou seja por todos os representantes de todos os partidos a mim faz-me sentido que isto seja assim como é que nós podemos eleger o presidente da AR se não sabemos quem é que são os deputados que vão ser eleitos uma vez que estão eleitos são entre os deputados são os pares os próprios pares que elegem o presidente pronto são os deputados tem que ser um deputado que é eleito o presidente da AR e já houve inclusivamente daquilo que eu percebi presidentes da AR que não tinham experiência como deputados e que tinham sido nomeados ou tinham sido eleitos deputados naquele ano e que foram nomeados presidentes da AR e até inclusivamente vi o Paulo Rangel falar sobre isso ontem sim ela pá estas coisas institucionais eu acredito que ela perceba bem mais do que eu porque lá está isto não são coisas que eu tenha estudado assim tanto é assim tão mal pensado deixar o Chega governar não eu estou sempre a dizer isto não é mal pensado não é nada mal pensado eu estou sempre a dizer isto eu estou sempre a dizer isto estou sempre a dizer isto constantemente a dizer isto que acho que eles deviam efetivamente governar dar-lhes a oportunidade de governar para ver o que é que eles fazem acho que era importante foi proposto pelo PSD e o próprio PSD chamou pois é isso sim foi exatamente sobre isso que o Paulo Rangel falou ontem não se escreve com S Jesus de fucking Christo o problema do Chega é que o Inter se o que fazem é bom ou mal o eleitorado dele já está demasiado enfeitiçado e seguem tudo mas isso foi aquilo que eu já tinha dito já tinha dito as pessoas eu vejo a malta do Chega fazer um contrucionismo tão grande meu para defender o partido sempre que o partido faz alguma coisa de péssimo e que não há por exemplo imaginem basta ver a candidata que eles elegeram para vice foi uma pessoa que inclusivamente teve uma situação em que nem sequer reparem esperem lá deixa eu ver onde é que está reparem bem as presenças da turba ou deputada do PSD sim porque a pessoa que foi sugerida pelo Chega era uma ex-deputada do PSD a turba ou deputada do PSD Manuela Tender nas reuniões plenárias estão a levantar suspeitas nos mesmos dias a deputada social-democrata que é vereadora em Chaves participa na reunião da autarquia e na reunião plenária da Assembleia da República portanto ela basicamente estava ela estava em Chaves e dizia que estava presente na AR e foi esta a pessoa que o Chega achou que era digna de ser vice-presidente da Assembleia da República ou seja é um bocado isto meu portanto reparem bem ou seja pá malta aqui não há aqui não há grandes não há grandes dúvidas mano pá é o que é vamos ver é pá eu queria falar sobre a ponte de Baltimore mas mas está difícil está difícil sim mas repara imagina usar usar até parece que é a primeira vez que isso acontece como desculpa não interessa isso tu aqui se vais fazer a eleição para vice à partida contas que a pessoa seja um deputado exímio e exemplar estás a perceber se a pessoa é a eleita para presidente ou vice-presidente pá pelo menos que tenha feito um bom trabalho enquanto deputado e não é o caso não me parece caiu completamente esse assunto é pá sei lá oh Tomás não sei eu queria ir do que nada tenho que ir jogar é o que eu tenho que ir fazer não podemos estar aqui eternamente a discutir esta merda mas é um bocado isto pá não sei acho que não vale muito a pena acho que não vale muito a pena estarmos a ter esta discussão porque não vão sair daqui eu gostava de ver se já há atualização numa reunião Luís Montenegro Pedro Nuno Santos já reuniu no parlamento o que é que dizem? formando racializar a distância vamos tentar encontrar uma solução para a segunda dificuldade de chave se precisar encontrar uma maioria absoluta para a segunda ok nenhum dos três candidatos apresentados ok portanto não se sabe o que é que aconteceu os presidentes têm até às 11 horas para apresentar a votação começa ao meio dia medo de perder tachos ventura critica a reunião entre Montenegro e Pedro Nuno medo de perder tachos como assim? o que é que ele quer dizer com medo? o PSD prefere negociar com o PS do que o Chega é o Centrão Uniforme mano ele já sabia que este Chrome ia fazer isto já se estava mesmo a ver e depois é a malta do Chega a aplaudir reparem bem é que isto é tão previsível depois deste gajo ontem ter sabotado a porra da eleição hoje com toda a distinta lata vem criticar os únicos partidos que realmente se juntaram porque não tem outra hipótese epá isto é rir olha as pessoas que não conseguem fazer esta leitura epá meus amigos não há nada a fazer são mesmo casos perdidos são mesmo casos perdidos epá isto é demais mano isto é mesmo demais olhem para esta malta PSD a mostrar mais uma vez que é um partido desunido e inconstante foi mesmo isso que aconteceu epá é que foi mesmo isso que estas pessoas são completamente lunáticas epá eu vou-vos dizer é mesmo lunatismo é mesmo lunatismo cego epá esta gente vai-nos conseguir levar à ruína completamente vão mesmo e nós vamos ver e vamos assistir com toda a graça com toda a graça da democracia vamos assistir à ruína que estes gajos vão presentear este país completamente a javardice que isto está a ser no primeiro dia é que nem é que ainda não chegava eu ainda pensei isto ainda vai durar para lá e três meses até eles se desentenderem todos pá no primeiro dia já está a acontecer vai ser fantástico pá Portugal tem mesmo temos mesmo aquilo que merecemos temos mesmo aquilo que merecemos por amor de Deus epá ao full isto é complicado é complicado é complicado eu nestas nestas nesta legislatura eu ainda pensei fazer o esforço e pensei epá foda-se epá deixa-lhes lá dar a benesse pode ser que eles agora tenham acordado e tenham percebido que não vale a pena estarmos com estas merdas de medir pichas e tenham aprendido realmente que isso não vai resultar em nada a estabilidade no país a cada coisa que diz mas isso é que eu acho que é importante ó pinguim eu acho que é importante haver pessoas aqui que discordam completamente daquilo que eu digo se não era muito mal estás a perceber? acho que era acho que era renova aí o passaporte acho que era importante haver malta que discorda daquilo que eu digo atenção que eu não quero que a minha palavra aqui seja a palavra do senhor mas pá a análise que eu faço a análise que eu faço disto tudo é ver uma data de partidos em concordância no que se passou ontem e um partido que realmente tem uma narrativa distinta de todos os outros epá é estranho de ver essa é a palavra do senhor epá não é demais isto não faço a mínima ideia é estranho porquê epá porque imagina porque repara é o sistema é o sistema porque eu acho que não há outra leitura possível daquilo que se passou ontem portanto vamos fazer um resumo para quem estava a pedir aí um resumo vamos fazer o meu resumo desta situação ok portanto somehow na terça-feira à noite houve um género de acordo os partidos vieram fazer declarações e todos disseram sim senhor concordamos com aquilo que vai acontecer vamos apoiar a candidatura do José Guilherme Branco para presidente da AR e vamos votar a favor dos partidos dos nomeados para vice-presidente de cada um dos partidos segunda à noite terça à noite whatever segunda à noite pronto isto aconteceu houve um acordo geral todos pareciam estar na mesma página toda a gente na boa janela toda a gente estava na mesma página o mundo era cor-de-rosa e todos vivíamos parecia que de repente vivíamos num novo país em que as pessoas tinham pensado duas vezes e tinham de dizer se calhar não vai esta instabilidade não vale a pena vamos nos mostrar que somos adultos e conseguimos conversar todos uns com os outros e que se chega a um consenso portanto parecia tudo estar alinhados a comunicação social já toda a noticiar acordo com chega PSD toda a gente concorda a direita unida para eleger e de repente acontece que na terça ou segunda à noite acho que foi na terça à noite Paulo Rangel diz na qualidade de comentador que o Pedro Pinto esteve ali a instigar a dizer é um acordo que chega para o PSD e o Paulo Rangel disse não há acordo nenhum disse não há acordo nenhum isso é disparado não há acordo nenhum eu não sei ele disse eu não sei não falei com o Luís Montenegro sobre isso não sei sobre negociações ou não não tenho a certeza de que negociações é que estejam a acontecer e o que é que está a ser dito nessas negociações disse ele mas não há acordo pronto disse Paulo Rangel no dia a seguir eleições não é portanto clima de eleições quarta-feira aliás terça-feira de manhã clima de eleições vamos decidir vamos vamos aqui toda a gente na mesma página eu vou André Ventura disse aos seus deputados todos André Ventura mestre virou-se e disse vão votar todos no Aguiar Branco e nos Vices e vamos nomear Hugo Soares disse a mesma coisa ao PSD o CDS também por osmose percebeu que era isso que ia fazer e a Iniciativa Liberal também disse que era isso que ia fazer portanto os partidos de direita que neste momento tem a maioria no Parlamento disseram todos que iam fazer isto todos somehow acontecem as primeiras eleições e o resultado não foi aquele que toda a gente tinha dito que ia acontecer ou seja de repente não se elege Aguiar Branco votaram contra aparentemente Aguiar Branco não é eleito e tem que se fazer uma segunda uma segunda volta das eleições portanto volta-se a fazer uma segunda volta e desta vez vão a votos Francisco Assis Aguiar Branco e a Manuela Tender do Chega ok mais uma vez falha-se em fazer um entendimento ah vamos recuar um bocadinho do tempo depois do resultado das primeiras eleições Pedro Frazão do Chega faz um tweet a dizer então não era não uma coisa assim deste género eu até vou ver o que é que ele disse ele até se enganou nem conseguiu escrever aquilo como deve ser o Pedro Frazão depois das declarações disse não é não então foi isto que ele disse pronto cascaram-lhe todos em cima exatamente e depois foi a malta toda do Chega a cair em cima a dizer ah andaram a dizer que não era não e agora está vista à prova e agora não sei o que de repente todos antes das eleições ai não mas estamos todos em concordância e agora vamos já decidir houve um acordo e estamos todos em concordância depois das eleições houve o resultado que houve e eles começaram então andaram a dizer que era não que não as linhas vermelhas pronto e de repente houve uma data de declarações de todos os líderes o Nuno Melo durante a manhã andou a fazer declarações a dizer que não havia acordo nenhum portanto antes das eleições andou a dizer que não havia acordo nenhum que não sei o que ninguém tinha dito nada e o Ventura aproveitou esses dois testemunhos do Paulo Rangel e do Nuno Melo para dizer que os dirigentes da AD tinham dito que não ia haver acordo apesar de Hugo Soares e o Luiz Montenegro estivessem em desacordo com essa perspectiva conclusão segundo as eleições terceiras eleições terminou o dia e a análise do que aconteceu nesse dia de todos os partidos políticos inclusivamente esquerda ou direita vai toda na mesma linha que é André Ventura irresponsavelmente André Ventura e Chega irresponsavelmente votaram contra a candidatura do Aguiar Branco e chumaram o Aguiar Branco com o Presidente da Assembleia da República todos dizem a mesma coisa o Chega é o único que diz o contrário que diz que que não tem a certeza se gente do PSD não votou contra o Aguiar Branco faz todo o sentido é uma coisa que faz sentido para o caralho e que o próprio André Ventura diz que deu a indicação aos deputados do Chega para votarem favoravelmente e que não sabem em quem é que eles votaram em quem é que eles votaram portanto de repente eles podem ter votado noutra coisa qualquer pronto é isto fantástico dia incrível dia incrível gostei muito portanto é isto pronto vamos ver o que é que vai acontecer o Rui Paulo Sousa sim senhor fantástico deixem-me só ver recuperar uma coisa só para me lembrar deixa lá ver o que é que as pessoas estão para aqui a dizer estava aqui à procura mas não estou a encontrar já não estou a encontrar foda-se a área pronto enfim é o que é fantástico dentro do PSD há versões diferentes pá as versões diferentes que eu ouvi foi a do do Paulo Rangel enquanto comentador da CNN e do Nuno Melo que é do CDS portanto quem é que são os outros quem é que são os outros não foi o PSD que falou ó Nuno repara não foi isso que aconteceu estás a misturar nós ouvimos aqui o Brilhante Dias dizer que não se falou com a bancada do PSD ok foi isso ó do PS foi aquilo que ele disse o Brilhante Dias disse que ninguém falou com a bancada do PS diretamente mas não foi isso que se disse que aconteceu ou seja isto é tudo um jogo político incrível é isto que agora que eu estou a ler daqui que é ninguém disse que se tinha falado com a bancada do PS quem falou com o PS foi o Luís Montenegro que confessou com o Pedro Nuno Santos só isto os líderes entre si falaram entre si ninguém falou diretamente com os deputados estás a entender é isto que se está a passar isto não é uma versão diferente quem falou com o PS foi o Luís Montenegro falou com o Pedro Nuno Santos só isso é só isso não houve versões diferentes nenhumas meu estás a torpar aquilo que aconteceu sim eu vi isso houve um elemento do PS que disse que falou com os meus opa oh Nuno manda-me as notícias que eu não tenho paciência tipo